Olá, hoje eu estou aqui na Escola Municipal Ernestina Soares de Azevedo para mostrar para vocês o projeto que está acontecendo sobre saúde bucal. Isso surgiu a partir de uma necessidade de observação dos professores em se trabalhar de uma forma adequada para a situação. E hoje é a culminância desse projeto com a doutora Jane. A doutora Jane está cuidando do dentinho de leite, para que ele seja aquela terra boa, forte, saudável, para a próxima dentição. O que na verdade a gente quer trabalhar é a prevenção e o cuidado com a dentição, para que as crianças continuem com os dentes bonitos e saudáveis ao longo da vida. Ela vai fazer um teatrinho de fantoches para mostrar para as crianças a importância da prevenção, para a escovação, tudo direitinho para que elas mantenham esse dente saudável e cresçam com um sorriso maravilhoso. Vamos conferir? Bom dia, garotada! Bom dia! Eu sou o doutor Chimbinha. E o que você faz? Eu vim falar com vocês sobre o cuidado com os nossos dentinhos. Eu já escutei aí que tem muita gente que escova o dente, não é verdade? Sim! Ótimo! Muito bem! Mas olhem a minha boca, ela não é linda? Sim! Olha a minha boca, olha a boca dela, olha os dentes dela. É lindo mesmo? É! Olá pessoal! Sim! Eu sou o doutor Chimbinha! Olá! Eu sou o doutor Chimbinha! Eu sou o doutor Chimbinha! Eu sou o doutor Chimbinha! Ele cresce dentro da sua boca através dos restos de alimento quando você não escova. Vou levar o doutor Chimbinha! Ai, por favor, meu amigo, Guilherme! Toma docinho! Comer doces é bom, mas precisamos cuidar dos dentes, que no nosso amigo dentista, porque a cárie garotada é uma doença muito má, porque ela se espalha por toda a boca. Pode deixar a gente sem dentes e com muita dor, igual a nossa amiguinha. Então, criançada, vamos escovar bem os dentinhos. Ir no dentista, abrir a boca igual um... Jéssica, a gente pode ficar sem escovar os dentes? Não! Cheguei, cheguei escovando, barroçando a cara toda. Escova em cima, escova embaixo, de um lado para o outro. Arrisa lá que eu cheguei, para cuidar da sua boca. Muito obrigada, pessoal! Um beijo grande para vocês! Um beijo grande para vocês! A docinho está me ensinando uma coisa certa para a gente? Não! Não? E eu te... Ela fala por quê? Que não era para escovar o dente, não era isso? Ela comia muita bala. Que ela comia muita bala. A gente pode comer doce? Não! Não! Pode! Só que a gente tem que fazer o quê? Escovar o dente! Isso! Além de escovar o dente, a gente tem que visitar um amigo nosso. O que é esse amigo que a gente tem que visitar? Doutor! É um prazer estar auxiliando a doutora Jane, né? Na prevenção da cárie com as crianças, com o trabalho que ela fez com as crianças. Eu gosto muito de auxiliar ela. E é um trabalho importante, né? Para a saúde bucal. É um trabalho importante, né?